Segundo a Sanepar, as inscrições estão abertas e permanecem até se esgotarem as vagas que são ofertadas para moradores destas cidades e da região. Para participar, precisa ter mais de 18 anos. São 90 vagas abertas para as duas cidades. Em Vitorino, inscrições para dois cursos no CRAS. O primeiro é de aperfeiçoamento em serviços domésticos, com 36 horas de carga horária, e deve acontecer de 9 a 13 de setembro. O outro curso em Vitorino é de pequenos reparos e concertos, com 32 horas de formação. O curso de aperfeiçoamento em serviços domésticos também acontecerá em Santa Isabel do Oeste. As inscrições estão abertas na Agência do Trabalhador, e o curso será de 14 a 18 de outubro deste ano. Informações sobre os cursos gratuitos da Sanepar pelo WhatsApp 41 91 84 02 47.